Ó Deus que desde o princípio do mundo abençoastes a união conjugal e infundi nesses vossos servos Braulio e Marina a graça da vossa benção para que vivam unidos em santa aliança num só coração, numa só alma e numa só santidade, por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. No extremo da paixão, nosso Senhor deu vida, aquilo que seria a fonte da vida por todos os séculos, no extremo da agonia, nosso Senhor aceitou ser aberto o lado, não mais como Adão no Antigo Testamento, como lemos, mas como o novo Adão, o verdadeiro Esposo, é Jesus. Quanto mais brilhar o amor de vocês, mais brilhará a fé católica, o amor de Deus no mundo, disso nós não vamos desistir nunca, o amor deve ser propagado. Eu, Braulio, recebo você Marina, por minha esposa. E lhe prometo ser fiel, amar e respeitar a você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Que só Deus, nosso Senhor, pode alimentar o amor num coração. Por mais que vocês esperem um do outro alguma coisa, lembrem sempre, nenhum é Deus do outro. Vocês entenderam que sem Deus nada é possível. Sem nosso Senhor, sem o Espírito Santo, nenhum amor se sustenta? Amém. Amém. Nosso Senhor, ao ir à cruz, Ele abraça a cruz, se torna um com ela. O ósculo nupcial que vocês darão agora, ele é uma expressão desse amor indiviso, de um pelo outro. Portanto, pode você, meu filho, beijar a sua esposa. E vamos dar uma salva de palmas para eles. E vamos dar uma salva de palmas para eles.